Suíte Love, Vol. 4 Mais uma vez você mudou E a gente não se fala mais Da outra vez você jurou Que o que passou ficou pra trás Eu avisei que era melhor Esquecer e só viver em paz Cadê você que deu um nó Criou sonhos e depois desfaz Mas te confesso que um beijo já me desperta Um desejo do amor que a gente faz Mas se for pra ser desse jeito Sem compromisso ou respeito Mas eu não quero mais Eu não quero mais Te amar demais Me entregar demais pra você dizer que tanto faz Não quero mais Não quero mais Eu não quero mais Te amar demais pra sofrer demais Por alguém que diz que tanto faz Não quero mais Não quero mais Não quero mais Mais uma vez O nosso amor Se perdeu porque eu falei demais Mais uma vez Não dei valor E você quer me deixar pra trás Sem teu calor Sem teu calor Tudo é pior Tua diferença Dói demais Cadê você Meu grande amor Eu tô medo que não erro mais Mas te confesso que um beijo já me desperta Um desejo do amor que a gente faz E se for pra ser do seu jeito É só dizer que eu aceito pra te ver em paz Eu não quero mais Eu não quero mais Te amar demais Me entregar demais E depois dizer que tanto faz Portal do Arrocha Não quero mais Eu não quero mais Pra sofrer demais E dizer meu bem Que tanto faz Eu não quero mais Nunca mais Nunca mais Eu tô aqui Só há dois passos de você Você tá aí Há dez mil milhas pra entender Pra decidir Se vai fugir ou vai querer Eu tô aqui Há um passo de te esquecer Você tá aí Há um segundo de ver Que eu sou capaz De dizer Eu não quero mais Me entregar demais E depois dizer Que tanto faz Eu não quero mais Não quero mais Eu não quero mais Te amar demais Pra sofrer demais Por alguém que diz Que tanto faz Não quero mais Não quero mais Eu não quero mais Te amar demais Pra sofrer demais Por alguém que diz Que tanto faz Não quero mais Não quero mais Não quero mais Eu não quero mais Te amar demais Pra sofrer demais Por alguém que diz Que tanto faz Não quero mais Não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Te dizer Que estou apaixonada Eu não quero mais 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 Te amo Te amo, te amo Lembro de você em meus versos Em uma noite lua nada A paixão tomou contado o coração No dia em que eu te vi O amor Veio assim tão de repente Isso é o meu coração que veio te dizer Que sou apaixonada O amor Veio assim tão de repente Isso é o meu coração que veio te dizer Que sou apaixonada O amor Veio assim tão de repente Isso é o meu coração que veio te dizer Que sou apaixonada O amor Veio assim tão de repente Isso é o meu coração que veio te dizer Que sou apaixonada É o meu coração que veio te dizer É o meu coração que veio te dizer Switch Love Maltratando os corações apaixonados Portal do Arrocha Sabe quando a gente abre mão do nosso jeito Só pra agradar alguém Às vezes se afasta dos amigos Só pra não dar motivo de estragar Quando estamos bem Muitas vezes deixei de fazer o que queria Só pra não te irritar Até menti no meu emprego que estava doente Porque pedia pra eu ficar Porque você maltrata, me trata Igual cachorro de rua com fome, salento e vira lata Assim você me mata, assim você me mata Assim você me mata Porque você maltrata, me trata Igual cachorro de rua com fome, salento e vira lata Assim você me mata, assim você me mata Assim você me mata Sweet Love Volume 4 Sabe quando a gente abre mão do nosso jeito Só pra agradar alguém Às vezes se afasta dos amigos Só pra não dar motivo de estragar Quando estamos bem Muitas vezes deixei de fazer o que queria Só pra não te irritar Até menti no meu emprego que estava doente Porque pedia pra eu ficar Porque você maltrata, me trata Igual cachorro de rua com fome, salento e vira lata Assim você me mata Assim você me mata Assim você me mata Porque você maltrata, me trata Igual cachorro de rua com fome, salento e vira lata Assim você me mata Assim você me mata Assim você me mata Assim você me mata Porque você maltrata, me trata Igual cachorro de rua com fome, salento e vira lata Assim você me mata Assim você me mata Assim você me mata Suíte love Vem se apaixonar Me olhou de olho e paquero paquero e daí então Bateu a química Me beijou o gama e me entreguei em seus braços Já estava perdida Mas no começo tudo é flores e aí veio ciúme e a gente brigou Você me pediu um tempo Você me pediu um tempo Mas tem o tempo apaga Uma história de amor Estou sofrido e estou com raiva e estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero Mas é esse amor que eu quero aqui É você que eu quero pra mim Me olhou de olho e daí então Bateu a química Me beijou o gama e me entreguei em seus braços Já estava perdida Mas no começo tudo é flores e aí veio ciúme e a gente brigou Você me pediu um tempo Você me pediu um tempo Mas tem o tempo apaga Uma história de amor Estou sofrendo por amor E estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero aqui É você que eu quero pra mim É você que eu quero pra mim O site oficial do Arrocha Quando fecho os olhos ainda te vejo Aqui nos meus lençóis Na boca ainda sinto o gosto dos seus beijos Estou pensando em nós Esse amor insano que não faz sentido Maldrata o coração Pouco a pouco vou perdendo o juízo De paixão Fotografias espalhadas pela casa Aumenta o meu sofrer A vida está vazia já não faz sentido Onde está vazia já não faz sentido Onde está você Seu nome está no cobertor Seu nome está no verso da canção Foi fácil pra você fugir de mim Difícil foi mentir pro coração E você foi embora e vai voltar E mentira de ver e da solidão Enquanto houver amor Enquanto houver paixão Eu vou te esperar Guardar meu coração Enquanto o sol nascer Eu vou te procurar Não quero te perder Pra sempre vou te amar E o telefone pra contato é Cheir de mim Cheir de mim Difícil foi mentir pro coração E você foi embora E você foi embora e vai voltar E mentira de ver e da solidão Enquanto houver amor Enquanto houver paixão Eu vou te esperar Guardar Guardar meu coração Enquanto o sol nascer Enquanto o sol nascer Eu vou te procurar Não quero te perder Pra sempre vou te amar Enquanto houver amor Enquanto houver paixão Eu vou te esperar Guardar Guardar meu coração Enquanto o sol nascer Enquanto o sol nascer Eu vou te procurar Não quero te perder Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar É muita sofrência Sweet love Tá vendo quem mandou não dá valor Agora quem perdeu fui eu Eu ando chorando Eu ando chorando Largado perdido Alucinado Andando pelas ruas Feito cão abandonado Eu ando carenchonado Por ela Eu tô pagando o preço Por não ter me dedicado Mas não fui capaz Perdi meu grande amor Sem ela Meu coração Meu coração tá preso Indefeso Não aguento mais Eu tô morrendo de amor Por ela Eu me embriago Ai que saudade Ai que carência Oh sofrência Oh sofrência gasson tira esse cd Porque assim Vão avalência Oh sofrência Oh sofrência Por ela Eu me embriago Ai que saudade Ai que carência Oh sofrência Oh sofrência Gasson tira esse cd Porque assim Vão avalência Oh sofrência Oh sofrência Tire esse cd Gasson Porque assim Vão avalência Une salve もro Tá vendo quem montou não dá valor Agora quem perdeu fui eu Eu ando chorando, largado, perdido, alucinado Andando pelas ruas, feito cão abandonado Perdi meu grande amor sem ela Eu tô pagando o preço por não ter me dedicado Mas não fui capaz, perdi meu grande amor sem ela Meu coração tá preso, indefeso, não aguento mais Perdi meu grande amor Por ela eu me embriago, ai que saudade, ai que carência Oh sofrência, oh sofrência Garçom, tira esse CD porque assim vou a falência Oh sofrência, oh sofrência Por ela eu me embriago, ai que saudade, ai que carência Oh sofrência, oh sofrência Garçom, tira esse CD porque assim vou a falência Oh sofrência, oh sofrência Por ela eu me embriago, ai que saudade, ai que carência Oh sofrência, oh sofrência Garçom, tira esse CD porque assim vou a falência Oh sofrência, oh sofrência Oh sofrência, oh sofrência O que você quer fazer aqui Se quer me ouvir, vou te dizer A verdade de tudo que você queria saber Não sou culpada pelos seus erros Quem diria que tinha os papéis e iam se inverter E não toque, mas o nome dele não tem nada a ver Suas coisas já deixa lá fora, já pode ir embora Vou dizer o que é que ele tem que não tem em você Então senta, escuta, calado e vê se não chora Ele quis o amor que um dia você jogou fora Foi ele que pegou na minha mão quando você soltou Foi ele que me aceitou do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ele que me ajudou a levantar quando eu caí Foi ele que enxugou as minhas lágrimas e me fez sorrir Ele me aceitou do jeito que eu sou E é com ele que eu estou Quem diria que o dia os papéis iam se inverter E não toque, mas o nome dele não tem nada a ver Suas coisas já deixa lá fora, já pode ir embora Vou dizer o que é que ele tem que não tem em você Então senta, escuta, calado e vê se não chora Ele quis o amor que um dia você jogou fora Foi ele que pegou na minha mão quando você soltou Foi ele que me aceitou do jeito que eu sou Foi ele que me ajudou a levantar quando eu caí Foi ele que enxugou as minhas lágrimas e fez sorrir Ele me aceitou do jeito que eu sou Foi ele que me ajudou a levantar quando eu caí Foi ele que enxugou as minhas lágrimas e fez sorrir Ele me aceitou do jeito que eu sou Foi ele que me ajudou a levantar quando eu caí Foi ele que enxugou as minhas lágrimas e fez sorrir Ele me aceitou do jeito que eu sou E é com ele que eu estou Suiz love, falando de amor Você não teve coração Mentiu pra mulher que te amava E hoje estou na solidão Pelas madrugadas Pelas madrugadas Depois que você me deixou A saudade que ficou Orando em meu olhar Orando em meu olhar Eu não consigo disfarçar Todo mundo vê O enxago Que você Fez da minha vida Um inferno Tô sofrendo Pra valer Sei que te amo ainda e não nego Mas quer saber Mas quer saber Eu joguei tudo fora Tudo que me faz Lembrar do nosso amor Faz lembrar de você Mas quer saber Não quero isso mais pra mim Vou encontrar Vou encontrar alguém Que me ame também E que me dê valor Você não teve coração Suiz love Volume 4 O estrago Que você Fez da minha vida Um inferno Estou sofrendo Estou sofrendo Estou sofrendo Mas quer saber, não quero isso mais pra mim Vou encontrar alguém que me ame também e que me dê valor Mas quer saber, eu choquei tudo fora Tudo que me faz lembrar do nosso amor, faz lembrar de você Mas quer saber, não quero isso mais pra mim Vou encontrar alguém que me ame também e que me dê valor Você não teve coração Aí vai ligar, vai chamar, chamar e nada Aí depois vai deixar com a mensagem a sua cara Eu não vou responder, aí que você vai perceber que eu não respondi Porque estou fora de área pra você Eu sempre fazia os teus desejos Sempre te dando atenção E você saindo só com seus amigos Sem ao menos me dar explicação E eu vou pra em casa te esperando Fazendo mil planos pra nós dois Você não percebe o quanto eu te amo Mas vai perceber só depois Depois que eu vou embora Você vai me procurar Vai dizer que me ama Eu não vou mais estar Aí vai ligar, vai chamar, chamar e nada Aí depois vai deixar com a mensagem a sua cara Eu não vou responder Aí que você vai perceber que eu não respondi Porque estou fora de área pra você Aí vai ligar, vai chamar, chamar e nada Aí depois vai deixar com a mensagem a sua cara Eu não vou responder Aí que você vai perceber que eu não respondi Porque estou fora de área pra você Pra você Depois que eu vou embora Você vai me procurar Vai dizer que me ama Vai dizer que me ama E eu não vou mais estar Aí vai ligar, vai chamar, chamar e nada Aí depois vai deixar com a mensagem a sua cara Eu não vou responder Aí que você vai perceber que eu não respondi Porque estou fora de área pra você Aí vai ligar, vai chamar, chamar e nada Aí depois vai deixar com a mensagem a sua cara Eu não vou responder Aí que você vai perceber que eu não respondi Porque estou fora de área pra você Aí vai ligar, vai chamar, chamar e nada Aí depois vai deixar com a mensagem a sua cara Eu não vou responder Aí que você vai perceber que eu não respondi Porque estou fora de área pra você Aí vai ligar, vai chamar, chamar e nada Aí depois vai deixar com a mensagem a sua cara Eu não vou responder Aí que você vai perceber que eu não respondi Porque estou fora de área pra você Portal do Arrocha Você não tem dó de mim Brincar de sedução Meu bem não faz assim É demais pro meu coração Aprendi a te ver Já sei te decifrar Pra quem me prometer O que não vai me dar Eu tô pondo um preço no meu sentimento Eu cansei de ser o seu passatempo Só me liga quando bate a solidão Eu tô com você Duzentos por cento Você nem aí pro meu sentimento Sou sempre sua segunda opção Você não tem nada pra fazer Você lembra do meu nome Se tem na agenda uma balada Você some Não tem dó de mim Brincar de sedução Meu bem não faz assim É demais pro meu coração Aprendi a te ver Já sei te decifrar Pra quem me prometer O que não vai me dar Você não tem dó de mim Brincar de sedução Meu bem não faz assim É demais pro meu coração Aprendi a te ver Já sei te decifrar Pra quem me prometer O que não vai me dar Eu tô pondo um preço no meu sentimento Eu cansei de ser o seu passatempo Só me liga quando bate a solidão Eu tô com você Duzentos por cento Você nem aí pro meu sentimento Sou sempre sua segunda opção Você não tem nada pra fazer Você lembra do meu nome Se tem na agenda uma balada Você some Não tem dó de mim Brincar de sedução Meu bem não faz assim É demais pro meu coração Aprendi a te ver Já sei te decifrar Pra quem me prometer O que não vai me dar Você não tem dó de mim Brincar de sedução Meu bem não faz assim É demais pro meu coração Aprendi a te ver Já sei te decifrar Pra quem me prometer O que não vai me dar Você não tem dó de mim Brincar de sedução Meu bem não faz assim É demais pro meu coração Aprendi a te ver Já sei te decifrar Pra quem me prometer O que não vai me dar Suíte Love Volume 4 Olha aí O mundo girando E a gente se esbarrando Outra vez Olha aí O meu coração Indo contra a razão Sentimento Não se desfez E caí Quando te vi A paixão veio à tona Fui a malcaute Beijei a lona O meu corpo tremeu O tempo passou A vida mudou Mas eu continuo o seu Ainda sou a mesma Boa apaixonada Se eu estou errada Não quero nem saber Eu só sei que a vida É mais colorida Com você Com você Com você Ainda sou a mesma Boa apaixonada Se eu estou errada Não quero nem saber Eu só sei que a vida É mais colorida Com você Com você Com você Com você Olha aí O mundo girando E a gente se esbarrando Outra vez Olha aí O meu coração Indo contra a razão O sentimento Não se desfez E caí Quando te vi A paixão veio à tona Fui a nocaute Beijei a lona O meu corpo tremeu O tempo passou A vida mudou Mas eu continuo o seu Ainda sou a mesma Boa apaixonada Se eu estou errada Se eu estou errada Se eu estou errada Não quero nem saber Eu só sei que a vida É mais colorida Com você Com você Ainda sou a mesma Ainda sou a mesma Boa apaixonada Se eu estou errada Não quero nem saber Eu só sei que a vida É mais colorida Com você Com você Suiz o alvo Ou sofrer Como é que você Ainda tem coragem De falar comigo Além de não ter coração Não tem juízo Fez o que fez E vim me perder Pra voltar Você não merece 1% do amor Que eu te dei Jogou nossa história No poço Sem fundo Destrui os sonhos Que um dia eu sonhei Quer saber Palmas pra você Você merece o título De pior homem do mundo Agora assista aí de camarote Eu bebendo gela Tomando ciroque Curtindo na balada Só dando virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora assista aí de camarote Eu bebendo gela Tomando ciroque Curtindo na balada Só dando virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Pra aprender Que o amor Não é brincadeira Arrocha no banho Suiz o alvo Suiz o alvo Coração não tem juízo Fez o que fez Enfim me pede Pra voltar Você não merece 1% do amor Que eu te dei Jogou nossa história No poço Sem fundo Destrui os sonhos Que um dia eu sonhei Quer saber Palmas pra você Você merece o título De pior homem do mundo Agora assista aí de camarote Eu bebendo gela Tomando ciroque Curtindo na balada Só dando virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Agora assista aí de camarote Eu bebendo gela Tomando ciroque Curtindo na balada Só dando virote E você de bobeira Sem ninguém na geladeira Pra aprender Pra aprender que o amor Não é brincadeira Pra aprender que o amor Não é brincadeira Pra aprender que o amor Não é brincadeira Pois é, para de dar na trave com teu sentimento De máscara desculpas com esse argumento Isso não é legal pra um homem inteligente de um metro e setenta e três Pois é, por mais que esconda os teus anseios Tá deixando aflorar teus exoneios Sua boca dizão que é e o meu ouvido diz ouvido, duvido, duvido Inventa que tá saindo desse relacionamento Fala só pra não me dar moral que tá quase fazendo as malas Que vai pra Curitiba, vai tentar a vida e não ir embora Seria errada de novo Mas eu tô sabendo que você só quer fugir, fugir de mim Então foge, foge, foge da verdade Foge, foge da felicidade Vai tentar se convencer E acabou E vê se consegue, segue, segue esse seu caminho Tenta me deixar sozinho Vai sentir na pele a falta de um grande amor Inventa que tá saindo desse relacionamento Fala só pra não me dar moral que tá quase fazendo as malas Que vai pra Curitiba Que vai pra Curitiba, vai tentar a vida e não ir embora Seria errada de novo Mas eu tô sabendo que você só quer fugir, fugir de mim Então foge, foge, foge da verdade Foge, foge da felicidade Vai tentar se convencer Que acabou E vê se consegue, segue, segue esse seu caminho Tenta me deixar sozinha Vai sentir na pele a falta Então foge, foge da vida Então foge, foge, foge da verdade Foge, foge da felicidade Foge da felicidade E vai tentar se convencer Que acabou E vê se consegue, segue esse seu caminho Tenta me deixar sozinha Vai sentir na pele a falta De um grande amor E aí E aí E aí E aí Me disseram que está casando Tu não sabe como estou sofrendo Escute aí E aí E aí Me disser Vieram falar Vieram falar E há tempos você vinha me enganando Estava até fazendo outros planos E que um dia ia me deixar Eu tava te amando Eu tava te amando Ovardia, cê me engana, você não sabe o que é amar Eu tava te amando, eu tava te amando Ovardia, cê me engana, você não sabe o que é amar Eu me apaixonei, eu me dediquei, eu me entreguei Somente a você, dei todo o meu amor, mas você não cuidou Tô chorando por ti, bebendo por ti, sofrendo por ti, você nem aí Foi só eu me entregar, pra você me deixar pra lá Eu tava te amando, eu tava te amando Ovardia, cê me engana, você não sabe o que é amar Eu tava te amando, eu tava te amando Ovardia, cê me engana, você não sabe o que é amar Ah, ah, ah Me diz que é verdade, me disseram que está caçando Tu não sabe como estou sofrendo, escute aí o que vou te dizer Vieram falar, e há tempos você vinha me enganando Já estava até fazendo outros planos, e que um dia ia me deixar Eu tava te amando, eu tava te amando Oh, partia sem me enganar, você não sabe o que é amar Eu tava te amando, eu tava te amando Oh, partia sem me enganar, você não sabe o que é amar Eu me apaixonei, eu me dediquei, eu me entreguei Somente a você, dei todo o meu amor Mas você não cuidou Tô sofrendo por ti, bebendo por ti, chorando por ti Você nem aí, foi só eu me entregar Pra você e me deixar pra lá Eu tava te amando Eu tava te amando Oh, partia sem me enganar Você não sabe o que é amar Eu tava te amando Eu tava te amando Oh, partia sem me enganar Você não sabe o que é amar Eu tava te amando Eu tava te amando Oh, partia sem me enganar Você não sabe o que é amar Eu tava te amando Eu tava te amando Oh, partia sem me enganar Você não sabe o que é amar Eu tava te amando Maltraça, coração apaixonado Sweet Love Sweet Love Volume 4 Só um olhar profundo Traz de volta minha paz O teu sorriso, meu mundo Ficar sem me enganar Ficar sem não sou capaz Sou louca por você Tente entender Que se eu respiro É por te amar Você me faz tão bem Me faz ir além Você me faz crescer Me faz sonhar Ai, saudade de você Vontade de te ver Eu necessito Você aqui comigo Mas não queira duvidar O amor está no ar Ai, eu preciso De novo o teu sorriso Ai, saudade de você Vontade de te ver Eu necessito Você aqui comigo Mas não queira duvidar O amor está no ar Ai, eu preciso De novo o teu sorriso Ai Sou louca por você Tente entender Que se eu respiro É por te amar Você me faz tão bem Me faz ir além Você me faz crescer Me faz sonhar Ai, saudade de você Vontade de te ver Eu necessito Você aqui comigo Mas não queira duvidar O amor está no ar Ai, eu preciso De novo o teu sorriso Ai, saudade de você Vontade de te ver Eu necessito Você aqui comigo Mas não queira duvidar O amor está no ar Eu preciso De novo o teu sorriso Ai Sweet Love Volume 4 Música 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 Música